Eduardo Rios Neto, mineiro de onde? Belo Horizonte, terceira geração. Torcedor do Galo e presidente nacional do IBGE. Por que o povo não quer responder a estatística no Brasil? Olha, tem muita gente gentil. Nós acabamos de concluir a primeira etapa do censo no Piauí. Fizemos uma festa, 100% fizemos uma festa. Por que? Lá a população ajudou muito e a gente conseguiu os recenseadores. Eu falo o seguinte, a população, principalmente quem mora em condomínio, em casa mais rica, não tem nada contra, todos são cidadãos, eles recebem entrega de pizza, mas não recebem o recenseador do IBGE que entrega cidadania. Então esse é o meu apelo. Nós estamos, que todos respondam isso, tem dificultado a gente completar o censo, mas nós não vamos entregar o outro fator que tem dificultado. É em alguns estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso. O problema é que nesses, por exemplo, Mato Grosso, você não acha mão de obra para nada. A gente está praticamente em pleno emprego, Santa Catarina também. Então tem sido muito difícil. Nós estamos trabalhando, a gente previa 160 mil recenseadores, no pico nós tivemos 90 mil e agora nós temos 60, sendo que só 30 mil. Então é daquele que batalha e trabalha o dia inteiro. Então está difícil, mas nós não vamos abrir, nós não vamos desistir não, nós vamos conseguir. Por que é importante, doutor Eduardo Rios, o censo, a contagem de pessoas no Brasil? O censo, eu costumo falar uma palavra meio feia, assim, meio... O censo é o denominador da população brasileira. O que quer dizer? Qualquer política pública... Beneficia o município. Primeiro, beneficia o município. E segundo, você tem que saber quais são as pessoas que podem receber aquela política. E aí você precisa de denominador, se a gente não souber quantas pessoas... Como é que eu vou saber se a política está sendo entregue ou não? Então isso é fundamental. Não existe política pública sem ter uma boa medida da população brasileira. E é isso que nós estamos atrás. Parabéns. Seu filho está lá na Itatiaia. Parabéns ao Galo, que vem forte, com o Hulk e todo mundo. Exatamente. E o Paulinho, ex-Vasco. E o Paulinho, ex-Vasco. Eu falo o seguinte, eu rodei 20 estados por causa do censo. Batalha, porque eu sabia que ia ser difícil. Faltaram só sete. E em todo lugar eu sou recebido com distinção, porque o IBGE é uma instituição fantástica de respeito. Mas em Minas Gerais, infelizmente, eu sou o pai do repórter Renato Rios Neto da Itatiaia. Ninguém me vê como presidente do IBGE. Um grande abraço, muito obrigado. Receba o carinho de Carlos Nascimento, de todos do Brasil. Vamos atender o IBGE. Muito obrigado, agradeço, Carlos, pela gentileza. Foi um prazer falar aí. E salve o Galo!